Música Você acha que o capital estrangeiro merece ser incrementado na ordem de 30% pra melhorar a educação nos países periféricos do Cone Sul? Ah, pai, que pergunta difícil essa. Mas é importante a sua opinião. Eu quero buceta, buceta, quero buceta e maconha. Você acha que buceta e maconha é a solução pro Mercosul? É a solução, buceta e maconha. Pegar a mulher você acha que vai resolver o problema da educação dos países periféricos do Cone Sul? Do Cone Sul, meu irmão. Porque eu acho que os pobres do Cone Sul, entendeu? Tem que ser o Cone Sul, o Cone Sul é daquelas piranha de perua, meu irmão. Acho que no carnaval eu não penso nessas coisas. Essa foi uma opinião boa. Você podia ler essa opinião de novo? Ah, tá muito bom. O que você acha da influência da globalização dos países periféricos? O que atinge a economia mundial? E a distribuição de renda no Brasil? O que você tá achando? A distribuição de renda? Eu quero saber de cerveja, amonheirada, peteca, buceta. Da globalização, da educação dos países periféricos do Cone Sul. Viva a globalização! Viva o Cone Sul! Viva os países periféricos! Hoje é bom!